Sol, água, terra fértil, incentivos e investimentos. Plante tudo isso num estado só e colhe as oportunidades que Roraima oferece para todos. A melhor fronteira agrícola do Brasil. Estado com mais terras no hemisfério norte, onde se planta enquanto todo o resto do país está na entre safra. Quem mais cresceu em área plantada e mesmo assim apresentou a menor taxa de desmatamento do país, pois cresce de forma sustentável e legal. Onde a pecuária deu um salto nos últimos quatro anos, saindo de 750 mil para mais de 1 milhão e 100 mil cabeças de gado. E onde se pode produzir com segurança jurídica, pois mais de 1 milhão de hectares de terra já foram titulados. É assim que Roraima vem batendo o recorde de geração de emprego e ampliando suas exportações. Além de aplicar os recursos públicos com responsabilidade, planejamento e transparência. Este é o estado de Roraima, que em 2022 retomou a Expofer, Exposição Feira Agropecuária de Roraima, para mostrar ao Brasil a sua força. E fez bonito! Mais de 90 mil metros quadrados de estandes.